Muito agradecidos a todos! Viva Huberto! Gente! Ei! Huberto tá falando! Cala a boca, filho da puta! Aí! Falou a sua solidariedade! Tem criança aqui atrás, meu filho! Por compartilhar este dia de cumpleaños de Gi, Mivas, Regina e todos que cumplan este mes! El mejor mes del año! Abril! Debatable! 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 I like August! I'm gonna follow Gi! I'm grateful for our president! Aaaaaaaah! Woooo! Just say you guys! That's it! That's it! Aaaaaaaaah! Yeeow! Seventeen, Seventeen! Good night! Aaaaaaah! Hot shit! Hot shit! Woooo! Woooo! It was so hot! Hot, hot! I'm hot, I know! Hot, hot, hot! Yo, yo! Just say it! You're good for Gus! And uh... Health, Health, and Happiness, right? Aaaaaaaaah! Saúde e felicidade Rati, rati, rati